O novo Código Civil mudou a vida dos brasileiros e o STJ tem acompanhado a evolução. Por isso, desde 2005, o entendimento aqui é que os casamentos realizados na vigência do antigo Código de 1916 podem ter o regime de bens alterado. Quem explica os detalhes é a repórter Suelen Machado. Nos amamos, queremos ficar juntos. Guilherme e Maria Luíza já tem a data marcada para o casamento. Mas como a maioria dos casais, eles não pararam para pensar qual seria o regime de bens. A escolha foi feita depois que procuraram o cartório para dar entrada na papelada. Decidiram que tudo o que eles construírem depois do matrimônio vai ser dividido. Casar em comunhão parcial de bens não foi uma coisa que a gente conversou muito, não foi algo que foi muito planejado. E pareceu natural responder isso na hora que foi perguntado lá no cartório. E é engraçado, acho que as pessoas não sentam muito para discutir isso, né? Nos pareceu a ideia mais natural na hora. Para que o casamento seja reconhecido legalmente no Brasil, não basta a cerimônia religiosa. É preciso que a união seja registrada em cartório. E aí o casal precisa estabelecer qual regime de bens vai reger a união. É uma espécie de regra para determinar a propriedade dos bens do casal. O regime de bens regula o que foi adquirido ou recebido por herança, antes e durante o casamento. No Brasil existem quatro tipos de regimes. Comunhão universal de bens, comunhão parcial, separação de bens e participação final nos aquestos. Esse regime da comunhão de aquestos é importado do direito alemão. Ele é o regime típico do Código Civil Alemão. E é um regime pelo qual, no casamento, os patrimônios, durante a vigência do casamento, os patrimônios permanecem individualizados. Não há a comunhão nem parcial dos patrimônios durante a vigência do casamento. Agora, no momento da separação, no momento em que se corte, ou que se rompa o vínculo conjugal, aí os aquestos, o que são os aquestos? Os bens adquiridos na vigência do casamento, esses bens serão divididos. Guilherme e Maria Luiz optaram por casar no regime de comunhão parcial de bens. Mas e se depois de alguns anos de casados, eles resolverem mudar a situação? Será que pode? De acordo com o Código Civil de 1916, os casamentos celebrados num determinado regime de bens não poderiam ser alterados. Mas em 2002, a legislação mudou e o novo Código Civil permitiu a alteração, desde que respeitados alguns critérios. No artigo 1639, dizendo que era preciso que fosse fundamentado, que fosse através de uma decisão judicial, e que se respeitasse os direitos de terceiro e interessados. Só que o novo Código Civil deixou de fora dessa possibilidade de alteração os casamentos realizados na vigência do Código Civil de 1916. Agora, um projeto de lei que tramita no Senado, quer possibilitar a mudança também para aqueles que casaram de acordo com as regras da legislação anterior. Eu ainda vejo, na minha ótica, alguns problemas de natureza jurídica que não são abrangidos pela alteração do Senado. Entendimento que o Superior Tribunal de Justiça vem colocando em prática há algum tempo. Para o STJ, desde que assegurados os direitos de terceiros e apuradas as razões justificadas por marido e mulher, a alteração pode ser feita, inclusive para os casados, sob a vigência do antigo Código. As modificações na legislação acompanham a evolução da sociedade. Mas, apesar de todas as mudanças, assim como o jovem casal, quem decide começar uma vida junto com outra pessoa só tem um pensamento. A ideia não é dividir o patrimônio, a ideia é multiplicar. Como a ideia não é separar. A ideia não é que... E aí E aí E aí